Por aqui. Por aqui, por aqui. Procurem bem. Vamos, vamos. Olha, meu amor. Olha. Aqui! Aqui, por favor. Estamos aqui. Socorro, socorro. Estamos aqui dentro. Estamos aqui. Estamos aqui. Aqui. Estão aqui. 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 Simona não mentiu. O Leão Parra mantém sequestrados aqui a filha e o sargento. Estamos aqui, comandante. Fiquem longe da porta. Vamos derrubar. Graças a Deus está aqui, inspetor. Essa seria a segunda noite que vamos passar aqui. Falou que matar o Simona foi quem informou que estávamos aqui. É, uma mendiga que é cúmplice de Leão Parribóris. Que bom que estão vendo. Ai, meu amor. Continuem procurando. Revistem uma a uma todas as casas. Aqui deve estar escondido o Leão Parra. Quando encontrarem, não disparem. É melhor antes eu falar com ele. Que bom, meu amor.